Os 26 homens da seleção portuguesa foram anunciados na Cidade do Futebol, aqui em Lisboa. Cristiano Ronaldo e três brasileiros naturalizados portugueses, convocados pelo técnico Fernando Santos, para a disputa da Copa do Mundo no Catar. Além do gajo, os brasileiros naturalizados Pepe, Otávio e Matheus Nunes. A lista tem nomes de peso, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cancelo, João Félix, Rubem Dias. O técnico Fernando Santos vê Cristiano e os companheiros de time com fome de título. Cristiano com todos, ou seja, todos os jogadores que eu convoquei, e alguns que se viessem outros seria exatamente igual, veem todos com uma fome enorme de mostrar a sua capacidade e de tornar Portugal campeão do mundo. Isso não tenho dúvida nenhuma. E Cristiano inclui-se nesse lote, seguramente. Quais são os favoritos para esse Mundial, ou pelo menos quais são os favoritos que começam esse Mundial com esse estatuto? Favorito é como nos campeonatos nacionais. Quando se começa uma época em qualquer país, quem é o favorito? Quem ganhou a época anterior? Portanto, favorito é a França, seguramente, foi o último campeão. Portanto, agora há um conjunto de equipas que naturalmente acreditam, têm essa convicção que é possível ganharem também. E desse lote de equipas faz parte do futebol. Portugal está no grupo de Uruguai, Gana e Coreia. Faltam nove dias para a Copa do Mundo.